Mãe, nos conte a história de Jack e o pé de feijão O que é o pé de feijão? É algum tipo de sopa? Não, bobinha, é... eu não sei Bem, vamos descobrir Há muito tempo, Jack e sua mãe Viveram suas vidas em uma fazenda Eram pobres, não tinham muito pra comer Fizeram um plano pra sobreviver Jack, vá vender nossa vaca, Bessie E com dinheiro podemos plantar mais No dia do mercado, Jack vendeu a Bessie Para uma garota que usava um vestido engraçado Olá, rapaz Ela foi educada Vou trocar feijões por aquela vaca leiteira São feijões mágicos e vão produzir uma safra tão alta quanto o seu Jack foi pra casa mostrar pra sua mãe Mas quando ela viu o que ele tinha feito Ela jogou os feijões pra fora Oh, não, só feijões, Jack Ela chorou Mas mãe, são feijões mágicos Oh, que mágica que nada No dia seguinte onde caíram os feijões Um pé gigantesco de feijão Meus seus! Jack escalou aquelas bigas tão altas E encontrou um castelo lá no céu Uau, olha só pra isso Mas quando ele entrou lá no lugar Um gigante gordo com a cara amarrada Veio batendo os pés tão alto Que sacudiu os céus e as nuvens Jack estava tão assustado que se escondeu em um armário Enquanto o gigante contava o seu ouro Quando o gigante adormeceu Jack escapou levando seu ouro Decidiu que voltaria lá Mas antes é melhor fazer uma oração Oh, por favor, por favor Me mantenha a salvo do gigante malvado Ele escalou até o castelo e se escondeu Aham! Ele disse O orgulho do gigante Ovos de ouro da aquela galinha O gigante contou pelo menos dez Um, dois, três, quatro, cinco Ah, o que vem depois de cinco? Fi-fi-fo-fam Sinto o cheiro de um menino Yum, yum, yum Fi-fi-fo-fam Pronto ou não, aqui vou eu Ah, ai meu Deus Jack seja ágil, Jack seja rápido Ups, história errada Jack foi ágil, Jack foi rápido Ele agarrou a galinha branca Ele até pegou uma harpa cantante E desceu o talo de novo Lá, lá Mas o gigante veio trovejando atrás do Jack E se jogou no pé de feijão Quando cheguei em casa Eu peguei um machado E cortei aquele pé de feijão E aquele gigante saiu correndo Pra nunca mais ser encontrado Com os ovos de ouro da galinha Jack e sua mãe agora poderiam ter uma vida boa A mãe de Jack ficou orgulhosa E convidou os vizinhos então A harpa tocou canções e cantou Jack você é uma estrela brilhante Jack você é uma estrela Então eles fizeram sopa de pé de feijão? Não, mas agora eles tinham uma galinha que botava ovo de ouro Mas ouro pode quebrar os dentes Hora da história pessoal Que tal chapéuzinho vermelho? É, eu quero fazer de conta que isso é chapéuzinho E eu serei o grande lobo mau Uau, não sei se o Ugi gostou dessa ideia Todos prontos? Sim! Era uma vez uma garota de vermelho Que foi visitar sua avó doente Ela não está bem Vou pegar um atalho E chegar na vovó bem rapidinho E lembre-se Não fale com nenhum estranho Eu prometo Mamãe deu especiarias para chapéuzinho E o queijo favorito da vovó Mas na floresta um lobo aparou Olá querida, onde você está indo? Eu disse Você é um estranho, certo? Eu realmente não deveria falar com você mais Estou indo ver minha vovó doente Eu trouxe um pouco de queijo e pão fresquinho A chapéuzinho se foi Mas o lobo era esperto Sabia o caminho da vovó de cor Eu sou mais esperto do que o lobo comum O lobo entrou na casa da vovó Vou te esconder para que ninguém te ache Ele a trancou e foi pra cama Com a toca de dormir da vovó na cabeça Socorro! O pobre vovó chorou Ora entre, querida Oi vovó! Disse a chapéuzinho entrando Vim pra saber como você está Estou bem Parecia estranho Vovó, desde quando você tem uma barba? Ah, vovó tem uma barba? Ops Oh oh Vovó, que orelhas grandes você tem E vovó, que olhos grandes você tem E vovó, que dentes grandes você tem Grandes queridas pra comer você! Não! 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 Ah é? Diga isso na minha cara! Grandes queridas pra comer você! Não! Pensando bem! Não, não! Chorou a chapéuzinho caçador Entrou pela casa e a salvou Ele quebrou a porta e agarrou a besta Vou te dar uma surra! Pra dizer o mínimo Você é um lobo grande, mau e peludo E é melhor você parar de ser um valentão Ou não terá nenhum amigo Então o caçador soltou a vovó E a chapéuzinho disse então Falei com o estranho Ela confessou Aprendi minha lição Ela disse então Aprendeu a lição Ela disse então Uau, aquele lobo mau com certeza aprendeu sua lição Com certeza eles mandaram ele embora E ele nunca mais voltou E o que acontece com os grandes valentões? Sim! E agora? Qual é a moral da história? Nunca deixe um lobo saber que você tem pão fresco e queijo especial Vamos contar a história do menino, do lobo e da ovelha Ah, o garotinho que gritou lobo Por que ele gritaria lobo? Por que ele não sabia dizer Uau! Joey, por que você não finge ser o menino pastor e nos conta tudo sobre isso? Claro! Sou o menino pastor que cuida de suas ovelhas Me esforço pra não adormecer Porque às vezes fica devagar Só olhar essa grama que não sai do lugar Ei, eu tenho uma ideia Acho que eu vou fazer uma brincadeira pra todas as pessoas da cidade Vou fingir que um lobo veio Perseguiu minhas ovelhas e as fez chorar Socorro, socorro, socorro Um lobo apareceu Perseguiu minhas ovelhas Estamos com medo Meu Deus! Oh, não! Oh, isso é ruim! Oh, meu Deus! É melhor correr e achutar Os aldeões saíram pra ver O menino e as ovelhas estavam de boa O menino morreu Eu estava brincando, pessoal Mas não foi uma surpresa divertida Que vergonha de nos deixar preocupados Achamos que você e o seu rebanho estavam com problemas Ah, foi só uma brincadeira Sabe, uma brincadeira O dia passou e a noite se arrastou Foi então que o menino pensou Ah, eu vou fazer de novo hoje Pra não ficar entediado E ele riu Socorro, socorro Um lobo apareceu Perseguiu minhas ovelhas Estamos com medo Oh, meu Deus! Para esse problema? Mais uma vez os aldeões subiram A colina pra ver que estavam bem Menino riu Eu estava brincando, pessoal É melhor se desculpar Peça desculpas Você nos enganou de novo Isso não é legal Você mentiu pra nós Era apenas uma brincadeira Os aldeões não ficaram felizes Mas o menino pastor achou engraçado Que ele mais uma vez enganou o povo da cidade De novo Um belo dia com seu rebanho O lobo apareceu E o menino ficou em choque Ele gritou para a aldeia Socorro, por favor Isso não é uma piada Oh, Larita Você gostaria de outra xícara de chá? Gostaria, sim Mas ninguém prestou atenção Pensaram que era uma piada de novo Ignoraram o apelo do pastor Só relaxaram e beberam seu chá Ei, isso não é engraçado Socorro, socorro Um lobo apareceu Perseguiu minhas ovelhas Estamos com medo Mas infelizmente Ninguém veio O menino pastor percebeu Que ninguém mais acreditava nele O menino veio correndo pra cidade Todos se reuniram em sua volta Foi ele que nos deixou bravos Desculpe, me comportei mal Desculpa mesmo Aprendi minha lição E nunca mais eu vou mentir Aê Muito bom Ok De quem é a vez de contar uma história? É a minha vez E eu vou contar a história do leão e dos ratinhos Você não quer dizer rato? Não dessa vez Porque vocês todos serão os pequenos ratinhos Um poderoso leão dormiu em seu covil Três ratinhos vieram quietinhos observar Um sem querer esbarrou na pata do leão Caramba, desculpe, senhor leão Ora, deveria haver uma lei Oh, desculpe Espero não ter te machucado O leão levantou sua pata e soltou em cima do ratinho Os outros ratos assustados gritaram Seu chato Imploro, senhor leão, por favor Ouça o meu pedido Prometo recompensá-lo se apenas me liberar Oh, por favor Serei seu melhor amigo Por favor Bem, eu acho que posso dizer sim Mas só desta vez Agora vão embora Não prestarei atenção em vocês Obrigada, senhor leão Estarei em dívida com você Acho que nem todos os leões são tão perigosos assim Aham, aham Vão embora Você é demais Então o grande leão Soltou o pequeno ratinho Uau, isso foi assustador Mas esse não foi o fim da história Oh, oh Oh, no esconde Sim, continue O leão foi caçar e acabou em uma rede Ele se mexeu e rosnou e então se preocupou Ele rugiu tão alto Que os três ratos ouviram seu grito É o seu amigo leão Ele está em apuros, meu Deus Segurem seus cavalos Quer dizer, seus leões Vamos para o resgate Capturado na rede O leão triste chorava Sem medo os ratinhos escalavam do seu lado Modiscaram um buraco Que abriu caminho para o leão Mas quem diria Esses ratinhos agora se tornaram meu orgulho Somos amigos Amigos até o fim Boa, ratinhos Amigos são como família e família São como amigos Sempre cumpro minhas promessas E com isso você pode contar A lição aqui é amizade Viu, senhor leão? Amizade é um presente que sempre te liberta Então, essa é uma história sobre os leões que ficam presos? Não, Bobo É sobre amizade E bondade Com certeza É sobre sempre estar lá para os seus amigos Eu gosto disso Legal Acho que é minha vez de contar uma história Ok, mas podemos estar nela? Claro, preciso de três cabras, Billy Arty e Luca topam? Sim Nos conte a história dos três bodes, Rudy Rough Três bodes, Rudy, subiram a colina Para comer uma grama verdinha Eles comeram a grama docinha Comeram tudinho até acabar Oh, olhe pra isso Grama verdinha Do outro lado, Bodinho, viu? Um monte de grama do lado do rio Atravesse a ponte e você paga um pedágio O Troll você tem que alimentar Ah, não Os três bodes, Rudy, estavam com muito medo do Troll Mas eles também estavam com muita fome O pequeno bode, Rudy, não conseguiu esperar mais Então, ele foi Estou com medo, mas com fome também E olhe toda a grama que lá tem Vou cruzar a ponte para o outro lado Ele pode ser pequeno, mas ele tenta Mas enquanto o bodezinho estava passando pela ponte O Troll apareceu debaixo da ponte e disse Quem é esse andando na minha ponte? Você não vai passar por mim Porque eu vou comer você Eu sou um Troll peludo com olhos amarelos Com dentes e garras horríveis Eu vou te comer se você cruzar a ponte Com minha mandíbula podre Sou só eu, um bebê, bodinho E eu sou tão magrinho Eu não seria tão saboroso Mas o bode médio sim E ele virá a seguir É, muito bem Então vai embora, criança Agora o bode do meio Foi cruzar, foi atravessar Mas na ponte o Troll apareceu Aí está o saboroso Eu sou um Troll peludo com olhos amarelos Com dentes e garras horríveis Eu vou te comer se você cruzar a ponte É, eu vou sim Quem está atravessando a minha ponte? Sou eu, velho Troll Vou comer a grama verdinha Disse o bode do meio Ai não vai não Disse o Troll Vou comer você com chá Mas eu sou quase pele e osso Sem gordura nenhuma Você gostaria do meu irmão Ele é uma bola de manteiga Ok, vá, eu espero o grande irmão Então o Troll deixou o bode Rude do meio cruzar a ponte E esperou o seu grande irmão saboroso Isso não é bom Então pela ponte o grande bode caminhou passando Quem é esse passando pela minha ponte? É o grande rude bode, seu monstro peludo Ei, isso nem rima Pois eu sou um Troll com olhos amarelos Com dentes e garras horríveis Eu vou te comer se você cruzar a ponte Eu posso ter alguns aplausos? Eu tenho fome Estou indo comer grama verde E está com meus irmãos De desafio o bode a cruzar meu caminho Meus chifres vão te atacar Show! E assim o grande bode rude Atacou o Troll Com seus grandes chifres pontiagudos E o fez cair de costas sobre a ponte É pra nunca mais ser visto Agora eu vou ver meus irmãos E vamos comer até Ganamos o Troll com o nosso plano Você viu que legal Você viu que legal Eu gosto Era uma vez Não, espere Oh, ok Você quer contar essa história? Não, eu só gosto de dizer isso Era uma vez Três ursinhos saíram pra brincar Vou construir uma casa de polia Disse um dos ursinhos e rápido assim Construiu a casa e tirou uma soneca Mas um velho lobo mau o acordou Sou um grande lobo mau e vejo você Então abra a porta ursinho, cuidado Ele bateu na porta Me deixe entrar Não pelos meus pelos de ursinho peludo Vou bufar e soprar e sua casa derrubar E derrubou e ele riu com a pior risada que já existiu Oh, não! Oh, não! Oh, talvez eu deveria ter usado galhos em vez de polia Os dois ursinhos saíram pra brincar Minha casa será feita de galhos, você verá Disse o segundo ursinho e rápido assim Construiu a casa e tirou uma soneca Mas mais uma vez, aquele velho lobo mau o acordou Sou um grande lobo mau e eu vejo você Abra a porta ursinho, cuidado Oh, não! Ele bateu na porta Me deixe entrar Não pelos meus pelos de ursinho peludo Vou bufar e soprar e sua casa derrubar E derrubou e ele riu com a pior risada que já existiu Eu acho que vamos ter que construir algo que o lobo mau não consiga derrubar Só uma ursinha e ela tinha que pensar rápido Farei a minha casa com tijolos resistentes Disse a terceira ursinha e rápido assim Construiu sua casa e tirou uma sonequinha E dá pra acreditar, aquele velho lobo mau acordou Sou um grande lobo mau e eu vejo você Abra a porta ursinho, cuidado Não! Ele bateu na porta Me deixe entrar Não pelos meus pelos de ursinho peludo Vou bufar e soprar e sua casa derrubar E tentou, e tentou, e tentou mais uma vez Nossa, se toca, lobo mau Ele conseguiu soprar e derrubar a casa? Não pelos seus pelos de ursinho peludo Os tijolos são muito fortes Então o que aconteceu com o lobo mau? Ele nunca mais foi visto de novo Os lobos são assim É, eles são Ah, papai Vamos lá, Joey Nos conte a história da Caixinhos Dourados de novo Eu quero ser a Caixinhos Dourados dessa vez Porque... Ok, vai ser engraçado Caixinhos Dourados foi passear Na floresta ela viu uma casinha Eu quero entrar e ver o que há Prometo ficar bem quietinha Oh, os três ursos Pela porta a Caixinhos entrou E o que foi que ela viu? Uma mesa cheia de comidas gostosas Hum, legal Um, dois, três Oh Mas o primeiro estava muito frio E o segundo estava muito quente Mas o terceiro estava perfeito Ela comeu tudo de uma vez Gostoso Caixinhos viu três cadeiras de ursos Dentro da sala da família Hum, eu acho que eu vou conferir E cantar uma canção Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mas a primeira era muito grande Oh, meu Deus A segunda era muito pequena Muito apertado Mas a terceira era perfeita Essa é a melhor de todas Oh, 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 ah, não Meu Deus Quando ela sentou na cadeira Ela se quebrou em um milhão de pedaços Meu Deus Olha o que eu fiz Bem, essa aventura me deixou com sono Acho que eu vou tirar uma soneca Caixinho subiu as escadas Para um quarto com três caminhas Uau, olha isso Eu acho que vou descansar Acho que tudo bem A primeira era muito irregular A segunda era muito mole Oh, não Mas a terceira era perfeita Ah, pronto Essa Enquanto a Caixinhos roucava Os três ursos voltaram pra casa A porta estava aberta Oh, nossa Parece que não estamos sozinhos Oh, Céus Alguém comeu meu mingau Alguém comeu meu também Alguém comeu todo meu mingau Era o meu mingau Oh, Céus Alguém sentou na minha cadeira Alguém sentou na minha também Oh, oh, adivinha Minha cadeira quebrou E era o bambu do bom Acho que eu ouço algo lá em cima Alguém dormiu na minha cama Quer saber na minha também E alguém Olha, ela está na minha cama Oh, querido Quem é você? Tchau, tchau Obrigada por tudo Caixinhos correu para a floresta E se escondeu de todos Os ursos não podiam acreditar Os ursos não podiam acreditar Olha, agora a história acabou Joey, isso realmente aconteceu? Não, é só um conto de fadas Oh, mas... Onde estão as fadas? Engraçado Alice No País das Maravilhas Uma história legal para brincar Alice No País das Maravilhas Vai ser uma aventura contar Alice era uma menina Que amava sonhar Sentada ali a seu livro Bem na beira do rio Então ela viu um coelho Branco e rápido Rio ao ver ele Foi correndo atrás Eu estou atrasado Para algo importante Então devo descer Por essa toca de coelho Na toca do coelho Alice caiu também Em uma sala Cheia de portas Em cima da mesa Havia uma chave Uma porta pequenina Ela destrancou Meu Deus Que legal Tem um jardim aqui Mas eu sou grande demais Não vou caber Alice achou uma garrafa Escrito Me beba Então ela tomou um gole E ficou minúscula Encolheu demais E passou pela porta Agora ela teria Uma aventura da hora Tem uma lagarta Naquele cogumelo Será que ele é legal Ou será que ele é rude Olá pequena Alice Está aqui Enfim Sou uma lagarta Muito sábia Vamos conversar Você é muito bonita E muito inteligente Mas fique longe da rainha De copos Longe da rainha Eu posso fazer isso Ali tem um grande gato sorridente Oi pequena Alice Como vai você? Tem algo que eu preciso muito te dizer Todo mundo aqui é um pouco louco É você também Mas não fique triste Eu não acho que eu também seja louca Quem é aquele ali com o grande chapéu alto? Sou chapeleiro louco Quero um pouco de chá Todos aqui querem se divertir Eu amo brincar Eu amo rir Eu amo a minha dancinha do chapeleiro louco Meu Deus, meu Deus, que cara doido Não acho que vou ficar Acho que eu vou embora Alice se encontrou em um parque verde E lá ela viu a rainha louca Sou a rainha das copas e eu amo jogar Um jogo maluco de crochete Oh não, oh não Queria ir embora A rainha de copas é má E eu preciso dar o fora Alice fechou os seus olhinhos Quando ela abriu ela estava na beira do rio Ela olhou pro riacho e balançou a cabeça Acabei de ter um sonho muito estranho Aquilo tudo foi só um sonho Alice, no País das Maravilhas Uma história legal para brincar Alice, no País das Maravilhas Vai ser uma aventura contar Ei, vocês conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho? Claro que sim! É a minha preferida Era uma vez na floresta Havia uma menina, Chapeuzinho Vermelho Teve que visitar a sua avó doente Então ela foi com um cesto de pães Lá eu vou me aventurar Só seguir no caminho e vai ficar tudo bem De repente o lobo mal apareceu Com seus dentes afiados e orelhas pontudas Olá menininha, tudo bem com você? Aonde está indo posso ir também? Estou indo ver minha avó É bem distante Você não pode vir, agora eu tenho que ir Mas o lobo tinha um plano Correndo ele foi para a casa da vovó Do outro lado da floresta O lobo chegou na casa da vovó Entrou escondido pela porta quietinho A vovó viu o lobo Então ela gritou E correu para o armário Para que ele não a visse Vou esperar Aqui mesmo A Chapeuzinho vai aparecer O lobo colocou a roupa da vovó A sua camisola e o seu óculos também Que lobo inteligente eu sou Vou fingir Que eu sou a vovózinha doente na cama Espero que a Chapeuzinha venha rápido E me resgate logo desse lobo mal Foi então que a Chapeuzinha chegou na casa da sua vovó Ela abriu a porta e caminhou até a cama de sua avó Vovó, estou aqui, tardinha está de cama Eu trouxe pães saborosos pra você Obrigado querida, estou um pouco doente Venha mais pertinho, quero te ver melhor Vovó, você não está normal O que eu posso fazer pra ajudar? Eu devo estar com algum cansaço Vem aqui na cama e me dê um abraço Vovó, que olhos grandes você tem Olhos grandes pra te ver Vovó, que orelhas grandes você tem Orelhas grandes pra te ouvir Vovó, que dentes grandes você tem Grandes dentes pra te comer Pobre Chapeuzinho Vermelho Mas ela teve sorte Um lenhador estava passando e ouviu o grito dela Ele derrubou a porta e entrou O que está acontecendo? Você está bem? Eu ouvi você gritar Bem de longe Ei, lobo mau, saia já daqui E nunca mais volte Agora está tudo bem Obrigada, lenhador Espero que o lobo nunca mais volte Onde está a minha vovó? Será que o lobo encontrou antes de mim? Cá estou, Chapeuzinho, estou bem Me escondi do lobo mau por um tris Ai que bom, vovó, você está bem E lenhador, você salvou o dia Agora nossa história chegou ao fim O que aprendemos com a Chapeuzinho? Não fale com estranhos na floresta E seja gentil como a Chapeuzinho Crianças, temos a história perfeita para vocês Não temos, querido? Oh sim, nós temos Leia, leia, por favor Era uma vez em uma grande terra Vivia um lindo e engraçado gafanhoto Adoro brincar todo dia Me faz feliz com alegria Preocupações, trabalho hoje não Porque trabalhar se eu posso brincar Repete, pulo, 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 pulo Pulo no parque, muita diversão Repete, pulo, 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 pulo E eu vou dançar Ao sol dançar Olhe pra mim, eu vou dançar E seus amigos, vizinhos, as formigas Fizeram antes o seu trabalho O cafanhoto se perguntou Por que é que as formigas Trabalhavam tanto o dia inteiro Amamos brincar, mas vamos trabalhar Trabalho primeiro pra rainha não surtar Tarefas, tarefas, todos os dias Precisa ser feito pra poder brincar Repete, pulo, 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 pulo Eu pulo nos campos pra poder comer Repete, pulo, pulo, pulo Eu vou cantar e me alegrar As formigas estavam preocupadas E gritaram para o gafanhoto As formigas correram para casa E o vento começou a uivar Gafanhoto não tem jeito Trabalhe primeiro pra poder brincar Prepare, guarde para o outro dia Se não fizer, vai ver e pagar O tempo mudou e esfriou Ontem não estava mesmo nada assim Sem sol e calor, onde eles foram? Talvez amanhã eles vão voltar Repete, pulo, 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 pulo Eu pulo no parque pra me divertir Repete, pulo, 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 pulo Ninguém aqui, somente eu Ei, cadê todo mundo? O gafanhoto estava com fome E estava frio no rigoroso inverno Está tão frio Dia friorento Não como nada desde ontem Vento, neve, me tremendo todo Preciso de ajuda, peço pra você Ei, podem ajudar este amigo aqui? As formigas ouviram a batida na porta E foram ver Deixaram o gafanhoto friorento entrar E ele agradeceu as formigas pela gentileza Aprendi de um jeito difícil Trabalho primeiro pra depois brincar Trabalho, trabalho sem atrasar Tarefas primeiro, assim tem que ser Repete, pulo, 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 pulo Eu pulo pro trabalho, trabalho vem primeiro Repete, pulo, 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 pulo Pra poder brincar, brincar a vale Repete, pulo, 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 pulo Eu pulo e trabalho que vem primeiro Repete, pulo, 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 pulo Pra poder brincar, brincar pra vale Ei, olha, uma aranha assustadora Ah, aonde? Ei, pare de contar mentiras, Mark Você já ouviu a história do menino que gritava Olha o lobo? Não, me conta O menino, o menino O menino que gritava lobo O menino, o menino O menino que gritava lobo Era o menino que cuidava de ovelhas As colocava pra andar e dormir Entediado ele fez um plano Preciso ter um pouco de ação, cara E pessoal, se reúnem Tem um lobo muito mal na cidade O menino, o menino, o menino que gritava lobo Não tinha lobo, o menino mentiu Mas o povo da aldeia correu pra ajudar Estamos aqui, cadê a besta? Vamos salvar o menino e salvar as ovelhas O menino, o menino, o menino que gritava lobo O menino, o menino, o menino que gritava lobo O menino, o menino, o menino que gritava lobo 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 No próximo dia, o menino dormiu Quando um lobo real veio atrás das ovelhas Ele acordou com uma surpresa Um grande lobo mal em sua frente Ei pessoal, me ajudem por favor Tem um grande lobo mal perseguindo minhas ovelhas O menino, o menino, o menino que gritava lobo O povo da aldeia ouviu ele gritar Mas dessa vez não foram ajudar Esse menino sempre pede ajuda Mas quando vamos lá é só mentira Ninguém o ajudou, ninguém se importou Mas tem um lobo dessa vez, eu juro O menino, o menino, o menino que gritava lobo Há uma lição para essa canção Mentir para as pessoas é sempre errado Não vão acreditar no que disser Mas você de verdade, você precisa Eu sinto muito, enganei meus amigos Todas as mentiras precisam acabar O menino, o menino, o menino que gritava lobo O menino, o menino, o menino que gritava lobo Ah pessoal, dessa vez tem mesmo uma aranha Parabéns por dizer a verdade, Mark Sim, já parei de gritar lobo e de mentir Uau, que leão grande E olha esse rato tão pequeno Será que eles são amigos? Vamos contar aos gêmeos a história do rato e do leão Sim! O rato e o leão O rato e o leão O rato e o leão Um dia havia um rato Caminhando pela floresta Ela encontrou um leão grande e velho O que você está fazendo na minha vizinhança? O leão agarrou a pequena ratinha Segurou ela pro alto Por favor, senhor, me deixe ir Deixa você ir? Me diga o porquê Se você me deixar ir gentilmente Eu vou te ajudar Um dia vai ver O leão riu bem alto Você acha que pode me ajudar? Você é uma ratinha bobinha e minúscula Ok, eu vou te libertar Uau, você é muito corajoso É! No próximo dia o leão estava correndo super rápido Ele pisou em uma rede gigante E ficou preso na armadilha Ajude-me, ajude-me Alguém não vai me ajudar O rato e o leão O rato ouviu o rugido do leão E sabia o que fazer Chamou os amigos pra ajudar o leão Pegue a corda e comece a morder Nossa, você me salvou Mesmo tão pequeno Eu nunca deveria ter dado Reisada de você Não se preocupe, nós entendemos Seremos amigos e está tudo certo O rato e o leão 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 E eles são melhores amigos desde esse dia Irmão, irmão, você pode nos ler uma história, por favor? Claro, irmãozinho Essa é a dos três porquinhos? Eu amo essa! Eu também! Certo! Então, cheguem mais perto! Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos Decidiram construir uma casa Um porco tinha algo a dizer Vou construir minha casa de feno Então ele juntou todo feno que pode E construiu sua casa então O segundo porco pensou bem rápido Vou construir minha casa de gravetos Ela juntou todos os gravetos que pode E construiu sua casa então Gravetos, gravetos, gravetos Vou construir a minha casa de gravetos O terceiro porco não gostou dos truques Vou construir minha casa de tijolos Vai demorar um pouco mais Mas a casa mais forte será só a minha Tijolos Vou construir minha casa de tijolos De repente um lobo apareceu Então em suas casas Os porquinhos desapareceram Porquinho, porquinho Me deixe entrar Não, eu não vou te deixar entrar Então vou soprar E bufar E sua casa eu vou derrubar Ha, 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 ha Oh! Não! Porquinho, porquinho Porquinho, porquinho Me deixe entrar Não, eu não vou te deixar entrar Então vou soprar E bufar E sua casa eu vou derrubar Ha, 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 ha Oh! Oh! Não! Porquinho, porquinho Me deixe entrar Não, eu não vou te deixar entrar Então vou soprar e bufar E sua casa eu vou derrubar A casa de tijãos era forte e então ele não a derrubou Não se preocupe meus amigos porquinhos Nós estamos seguros O lobo desceu da chaminé Mas eles acenderam um fogo Saia daqui seu lobo mau Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos moram na casa de tijãos Mais rápido do que você, mais rápido do que qualquer um ou qualquer coisa É mesmo? Então gostaria de desafiá-lo para uma corrida Uma corrida? De fato? Que divertido! Era uma vez uma tartaruga e uma lebre Decidiram correr para ver quem iria vencer A lebre tinha certeza de que iria vencer Mas a tartaruga pensou Isso não vai me abater Edwig era rápido e Archibald era lento Ele quase não andou quando a corrida começou É a constância que ganha a corrida Seja como um Archibald Ele foi bem confiante E deu o seu melhor A lebre correu como uma bala na velocidade da luz A tartaruga tomava seu tempo Com o objetivo em vista Edwig sabia que ia ganhar Então parou para tirar uma soneca Como o Archibald não estava perto Para recuperar o atraso Era a constância que ganha a corrida Seja como um Archibald Ele foi bem confiante E deu o seu melhor Então a lebre adormeceu Debaixo uma árvore sombreada E Archibald ouviu roncar Quando passou por ele na me E Archibald cruzou a linha de chegada Todo mundo disse Ei! Edwig ouviu o barulho Bem, bem, não diga É a constância que ganha a corrida Seja como um Archibald Ele foi bem confiante E deu o seu melhor Uma medalha de ouro para Archibald Trapassão Edwig chorou Ele ganhou de forma justa Com um passo lento e constante Edwig estava triste Não ganhou a corrida Mas agita do animal Faça uma cara feliz Apenas um concurso bobo Não vale uma luta boba Amizade é o que importa E assim ficou tudo bem É a constância que ganha a corrida Seja como um Archibald A tartaruga lenta que ganhou Sem correr só não parou Era uma vez Havia três ursos marrons E viviam na floresta Um dia enquanto o mingau espiava Eles foram caminhar O mingau estava quente demais Descendo o caminho Pela floresta Uma garotinha vinha pulando Caixinhos dourados Era o nome dela Não sabia o que era certo ou errado Olá Tem alguém em casa? Na cozinha ela viu três tigelas Bem em cima da mesa Ela agarrou uma cadeira E subiu o mais rápido que pôde Delicioso! Mingau! Ela aprovou da tigela do papai Credo está muito quente Ela aprovou da tigela da mamãe Credo está muito frio Ela aprovou da tigela do bebê Esse está bom demais Então ela comeu e não parou Ela comeu tudinho Olha aquelas cadeiras de balanço Ela se sentou na cadeira do papai Essa é muito dura Ela se sentou na cadeira da mamãe Essa é muito mole Ela se sentou na cadeira do bebê Essa é boa demais Ela balançou até a cadeira se quebrar Um susto ela tomou Ai! Olha aquelas camas confortáveis Ela se deitou na cama do papai Essa é dura demais Ela se deitou na cama da mamãe Essa é mole demais Ela se deitou na cama do bebê Essa é boa demais Ela puxou as colbertas e se aconchegou E apagou as luzes Boa noite Alguém comeu da minha tigela Disse o papai urso Alguém comeu da minha tigela Disse a mamãe urso Alguém está comendo da minha tigela E não há mais nada pra mim O bebê urso ficou muito triste Mas triste impossível Alguém sentou na minha cadeira Disse o papai urso Alguém sentou na minha cadeira Disse a mamãe urso Alguém sentou na minha cadeira E a quebrou todinha E o bebê urso começou a chorar Com todo seu coraçãozinho Alguém dormiu na minha cama Disse o papai urso Alguém dormiu na minha cama Disse a mamãe urso Alguém dormiu na minha cama E ela ainda está ali E a caixinhos acordou pra ver Três ursos bem zangados Espere aí Disse o papai urso Temos que conversar Eu sinto muito mesmo Disse a caixinhos dourados A caixinhos e o bebê urso Se tornaram amigos E assim meu pequeno Doey É como a história termina Obrigada mamãe Hora da história Vamos ler a história Da Chapeuzinho Vermelho Eu quero ser a Chapeuzinho O Bingo pode estar lá também Ok, ok Um papai pode ser o caçador Ok papai? Com certeza Era uma vez uma menina de vermelho Oh cara, oh cara Não, não um cara Mas uma menina Oh cara, oh cara Ia visitar a sua avó Que não estava bem Seu cozinho pela floresta A seguir Oh cara, oh cara Lembre-se do que eu disse Vá direto pra casa da vovó E não fale com estranhos Sim mamãe Chapeuzinho levou docinhos Oh cara, oh cara Ela adorava açúcar e pimenta Oh cara, oh cara Mas um dia na floresta O lobo a viu E onde você está indo? Ele disse Oh cara, oh cara, oh cara Não, não, não Eu não vou falar com você Eu estou a caminho Bom, tá bom Não quero ser grossa Eu levanto doces pra vovó Oh cara, oh cara Ela tá doente É melhor me apressar Oh cara, oh cara Então ela foi embora E o lobo pensou Sim, vou segui-la É o que vou fazer Oh cara, oh cara, oh cara Eu sei o caminho pela floresta Eu serei mais rápido O lobo correu pra casa da vovó Oh cara, oh cara Entra no armário Esconda o rosto Oh cara, oh cara Com a vovó trancada Ele pulou na cama Uma senhorinha O lobo disse Oh cara, oh cara, oh cara Quem é? Sou eu, vovó Entre, querida Olá, vovó Disse Chapeuzinho ao entrar Oh cara, oh cara Eu achei que eu ouvi um choro triste Oh cara, oh cara O que foi isso? Chapeuzinho disse Nada, querida Venha aqui Disse ele Oh cara, oh cara, oh cara Ops Oh, oh Vovó que areiras grandes tem Oh sim, oh sim Vovó que areiras grandes tem Oh sim, oh sim E vovó que dentes grandes tem Oh sim, pra mastigar Oh não, não Oh sim, para mastigar melhor Bingo Chapeuzinho vermelho gritou Oh cara, oh cara O caçador que cortava lenha Oh cara, oh cara Quebrou a porta, agarrou o lobo e jogou pra fora da casa Oh cara, oh cara, oh cara Você é um lobo mau Vá embora e nunca mais volte aqui O caçador libertou a vovó Oh cara, oh cara E Chapeuzinho disse Eu sou a maior fã Oh cara, oh cara Foi culpa minha Disse a Chapeuzinho Ela obedecia o que a minha mãe disse Oh cara, oh cara, oh cara Isso foi assustador Mas ficou tudo bem no fim, não ficou? Ela devia ter obedecido a sua mamãe E o lobo foi embora e nunca mais voltou Woohoo! 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 Woohoo!